E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo Karen. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Sabe, Manu, quem sabe que eu mostro o esforço? Pois minha rima não é One Piece, mas você pode chamar de tesouro. Mas eu bato nesse cara, você sabe que você é vacilão. E em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão. E hoje eu me estico, Manu, sabe que esse deck é o invento? Pois meu conhecimento estica em gols do que te batendo o talento. Sim, ao Blue, Dudu, hoje ao Black, te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha ao noite de ao Rap. Esse moleque tão fraco, tão opaco pro saco, cê vai, tá fácil. Pois não importa quanto tempo treino, eu sou All Might, não sou frágil. Então pode vir no soco, fraco, cê quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém. Ei, pode deixar o aparelho, não sabe a vez, não entende de nada. Ou pode falar de bitch, de Dudu não tem guarda, ele é tipo espada. Grava, Manu, pois cê sabe que eu mando bem. Tipo soco pra te bater, eu só vou no One Punch Man. Não sei se eu não ganho, depois cê sabe que você não ganha. Acho que você bebê bate e passa, nem se você fosse o Saitama. Ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa. Tente, fique tícil, pois no X1 cê chama pessoas. Ei, não sei se você não ganha, não sei se você não ganha. Eu não sei se você não ganha, não sei se você não ganha, nem se você fosse o Saitama. Ei, você falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa. Pois no X1 ali no bar, eu deixo você pegar até o Rugal. Você apanha meu mano, sabe que versus é do Zod. Eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori. Ei, ei, ei. Olha os beats de um minuto, né, velho? Valeu, bis aí, velho. Ai, caralho. Doutor é bravo demais, mano. É o cara que bota ficha pro cara que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola. Pum, sabe, mano, que agora vou jogar aqui na caça. É o tipo de cara que pede e fala, vou levar bola pra casa. Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro. Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Sabe que esse cara perde no instante. Quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. Aqui tem o sol na camisa, mas você é bobo. Discordo da obra, te mato e cê percebe que o sol não vai ser para todos. Essa que é a diferença, você perde perante todo o free. Posso até falar de sol, agora já pergunto que raio você faz aqui. Cê vai perder o que eu compro e por isso você é um cabaço. Não falo de sol, pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço. Então, mano, cê vai percebendo como sua anima é precária. Você é tipo um bota-fogo na batalha, garanto que você é uma solidária. Ei, ei, que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus. Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão. Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz. Mano, cê pode até perceber. Que raios faço aqui? Eu não sei. Pergunte pros meus. Já que de tanto raios, fio chover na cena. Então me chame de Deus. Ei, pode até ser que para. Comparar, se vai reparar. Tô na sua. Mano, se eu tiver na rua. Você não vê sol brilhando, cê vê lua. Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo. Pois, se você mosca de novo, eu te mato até ver o sol nascer quadrado. O sol pode nascer quadrado. Tá ligado? Eu entendo. Mas cê vai percebendo, mano, como eu chego. E agora eu já compreendo. Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto. O sol nascer quadrado. Te puxa desde agora. Eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavado. Eu só ando em L, cê é o Mec, L, pode pá. Pois, vou te balançar tanto que o público vai vir pra te baflorar. Então, cê pode ficar com esse pé, mano. Sabe que agora tudo perde a linha? Não sou rei, não sou limitado. Me chame de todos, sou-se uma rainha. Eu até concordo. Uma pena aqui nesse quesito, sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado tipo cavalo de Troia, acabando cavalo de trouxa. Sem uma banha, mas agora cê já se obsteve. Viu o conhecimento na base e garanto que agora você nunca manteve. Ei, sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio. Cava do dado, se olha os dentes e também pede teste sanguíneo. Eu não deixo ninguém dançar, mas sabe que eu sou favela. Já avisei, se inimigo vim mosca e tipo mosca, cê ameaça a piso nela. Tô ligado, meu mano, mas eu já domino nesse assunto. Você fala de quebra-dente, meu mano. Já que cê se afetar, eu quebro o grilho junto. Ó, cê não vai entendendo. Agora, mano, você se fudeu. E no conhecimento da base, provo que você nunca que bem faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pô. Cê tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe paga insuflano. Ei, sabe que... E no conhecimento da herança, mano, cê não pegou essa parada. É herdeiro maldito, dono de tudo. Dono nem ninguém, herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é minha obra-prima. Da excesso, que é de excesso. Estilo, a cara, o bolenha, as rimas. Eu tenho dó da sua mãe paga insuflano. Acabando, suicidando, capitando. O outro do desejo está trabalhando. O cê não tá pensando. Vem o que eu tô te pensando. Falar de nacional, vou ter que explicar o seno a esse ano. Ah, lá fora eu começo a gaguejar. Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora. Você já gagueja aqui dentro. Ah, tá bem. Sabe que eu sempre tô botando pra esse vídeo arrombado. Ei, você tá achando que eu vou ser diferente Quando eu vou sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eee Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse dia Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra O CH pra esquecer do papel E na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Tentando pra cima E no processo Não vai ser uma vez E no processo As derrotas Se a cajeta somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganho Não, 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 não Porque a palavra não tá acontecendo Como que eu não encontro Não, não, não Porque sempre o palamento Essa bica do João Tá te esculachando Não é questão de exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Valdendo essa equiprada Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula bolusco Invejando os outro Você ganha e volta Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Obrigado Se for gravar D varsa Você mora Eu não estou Changi Aus 看看 No nosso 경ibão Por Singalirão E dar mais um serviço Todo mundo Mano está falando uma meta Mano, faz tempo que eu queria dar um papo para tu Falando de emoções Chega em casa triste escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Esse é o planeta que é muito histórico Esse cara fora muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha Tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo Uma temporada, você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o candy shop Sabe que o Dutu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC pra consabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no baratena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só tô no posto, eu não escrevo isso Mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões O que é o que, o que é o que é, o que é o que é Que é porque que você tá rimando Falando que o cara é tão winks e tomou uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Volta com o sasco Você que é bom, tá? Mas você não reparou Que resposta, de bosta Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, faço hip hop, tá muito sorte Tô voltando pro meu norte Que razão é ser otário Falo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Eu vou ser uma secuela Lá de fundiário Viro de seis alas Dono desse cara Sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende Rap e correm nas minhas artérias Você tá ligado, mano Cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser e depois Vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua abandona de genin Se nem pro Hokage Então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha Não fui eu Que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me suar Porque eu sou genin Naruto virou Hokage Não passou na prova Tchunin O que é o meu amigo Aqui é só regresso O nacional é pra mim Um velho detalhe Porque porra Eu já tô aprendendo Destinado ao sucesso Destinado ao sucesso Mano Mas sabe que você é muito fraco Mano Você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra TNJ Então vai ser vindicato Um lar ou um lamentirato Mas tá tudo bem Você tá puto Aprende uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Então rapaziada Isso aqui foi a reação Às batalhas do Dudu Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 517 me inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Que o canal Rimaculo HD Tamo junto É nóis Falou